Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social. É dia de luto e tristeza no samba. Faleceu o cantor, compositor e intérprete Dominguinhos do Estácio. Curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Ploco Social Notícias começando. Oi gente, o cantor, compositor e intérprete de samba enredo Dominguinhos do Estácio, morreu na noite desse último domingo 30 aos 79 anos. Dominguinhos estava internado desde 11 de maio no Hospital Azevedo Lima, em Niterói. Ele teve uma hemorragia cerebral. No último dia 20, ele precisou ser entubado. O intérprete iria completar 80 anos em agosto. O sobrenome Estácio vem do bairro onde Dominguinhos morou, na região central do Rio. Ele começou a carreira na década de 1960, na Unidos de São Carlos, quando a escola passou a se chamar Estácio de Sá. Em 1983, Dominguinhos estava lá. Pela Imperatriz Leopoldinense, o artista foi campeão do Carnaval Carioca em duas ocasiões. 81, com Só de Lá Lá Lá. E 89, Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Pois é, o intérprete vai deixar muita saudade no samba. A gente fica torcendo aquele descanso em paz. Onde estiver, ele deixou muita alegria para muita gente que ama o Carnaval do Rio, que ama o Carnaval brasileiro. Curte, comenta, manda sua mensagem. Compartilha, bloco social, notícias. Curte, comenta, manda sua mensagem. Fui. Curte, comenta, manda sua mensagem.